Ação conjunta envolvendo a Polícia Rodoviária Federal e a Militar Rodoviária Estadual apreendeu um carro clonado, ou seja, com seus sinais de identificação adulterados, porque o veículo era utilizado para o transporte de maconha, cerca de 300 quilos que foram apreendidos no município de Água Doce. É isso, Lara Santos, a informação é contigo. Então, Henrique Zanotto, essa ação conjunta da PRF da Polícia Militar Rodoviária Estadual, ela aconteceu na manhã de hoje, em Água Doce, na BR-153. Segundo as informações apuradas com a polícia, eles recuperaram o veículo roubado e também apreenderam cerca de 300 quilos de maconha. As duas forças de segurança trocaram informações e localizaram o veículo suspeito, um automóvel sedã prata. Essa droga estava no porta-malas e também no banco traseiro do veículo. E quando eles estavam fazendo a análise veicular, eles descobriram que o veículo tinha registro de roubo em Caxias do Sul e circulava clonado com placas de outro veículo com as mesmas características. O motorista e a passageira relataram que a droga estava sendo levada para o litoral catarinense. Eles foram encaminhados à delegacia de polícia de Joaçaba e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Obrigado, Lara, pelas informações.